Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawai voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawai, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, saem novas informações sobre a chegada de Gustavo Scarpa no Flamengo, tá? Pra quem não está sabendo, é isso mesmo, o Flamengo fechou a contratação, o acordo pela contratação aí de Gustavo Scarpa, tá? E segundo informações da imprensa esportiva, de fato, a apresentação de Gustavo Scarpa no Flamengo vai acontecer, nação, em dezembro, beleza? Segundo informações da imprensa esportiva, o Flamengo avançou ali também em um acordo com a equipe do Olympiacos, que é a atual equipe aí de Gustavo Scarpa, tá? Avançou aí em um acordo com o Olympiacos para pagar algo em torno de 50 milhões de reais pela compra dos direitos de Gustavo Scarpa, tá bom? Então, jogador e Flamengo já está fechado, o próprio vice-presidente do clube, Marcos Braz, revelou isso, tá? E agora, então, sai essa informação. Também saiu uma informação, pessoal, de que Gustavo Scarpa também já teria confirmado em entrevista lá na Grécia, onde está ainda com sua atual equipe, né? O Olympiacos diz que sim, já teria acertado, que já estaria acertado com o Flamengo, a parte dele ele já fez, já deixou tudo ok, tudo acertado com o Flamengo e agora ele espera o mais rápido possível que o Flamengo chegue a um acordo também com a equipe do Olympiacos para que ele possa retornar ao Brasil, ao futebol brasileiro e viver aí, quem sabe, novamente seus momentos de glória, beleza?